Essa é a Fernanda. Ela é cliente do programa de fidelidade Sempre Pague Menos. Por isso já sabe bem onde encontrar o melhor preço. Bom dia, senhora Fernanda. Bom dia. E agora, Fernanda tem ainda mais motivos para economizar. Descontos só meu. Ofertas feitas especialmente para você todos os dias. Com base no seu histórico de compras, a Pague Menos oferece os produtos que você mais gosta com descontos exclusivos. Peça hoje o seu cupom. Essa é a farmácia da Fernanda. Essa é a sua farmácia. Essa é a Pague Menos.